No aquecimento antes do treino ou na conversa com os jornalistas, o Botafogo distribui sorrisos e tenta deixar para trás a derrota para o Cuiabá na última rodada. Ficaram muito chateados em cinco jogos, no caso ainda a gente esperava sair com a vitória. Temos a possibilidade ainda de conseguir a vaga. Hoje o Botafogo está em 11º lugar com 47 pontos, a 4 da 8ª posição que dá uma vaga na pré-libertadores. O próximo jogo do Botafogo é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Essa é a única partida da rodada que vai ser na segunda-feira. Ou seja, o time vai entrar em campo sabendo dos resultados dos concorrentes a uma vaga na Libertadores. Claro que a gente depende de outros resultados, mas estamos focados na gente porque a gente tem que fazer primeiro, porque não adianta a gente olhar os outros resultados e não fazer a nossa parte. E aí, família zoeira, tudo bom com vocês? É, que nem o Jefinho ali falou, galera. Vamos fazer a nossa parte, né? Se vai para a Libertadores ou não, agora fica nas mãos de Deus aí. O Botafogo teve suas chances, não soube aproveitar as suas chances. Mas o Botafogo tem 70% de chances de Libertadores, não. Calma, rapaz. Coraçãozinho agora disparou 70% sobre jogando com times que estão à frente do Botafogo, né? Times que lutam pelo G8 aí e o Atlético Mineiro. É mais um time aí que não briga pelo G8, briga ali pelo G6, por ali. Mas o Botafogo tem 70% de aproveitamentos contra times que estão bem na tabela. E já contra times que lutam, às vezes, até mesmo pelo Z4, ali o Botafogo não anda muito bem. Inclusive, perdeu para vários times que estavam ali perto da Forca, inclusive em casa, né? Foi o que fez com que o Botafogo deixasse um pouco de ter aquela chance enorme de ir para a Libertadores. Mas agora o Botafogo já vai entrar na segunda-feira, como vocês viram ali, sabendo de todos os resultados, de São Paulo, de Atlético Mineiro, de América Mineiro, de Fortaleza. Então, tipo, se os times ajudarem, se essa rodada for boa para o Botafogo, com certeza vai ser um a mais para chegar... Não, contra o Atlético Mineiro, não. Atlético Mineiro é o Botafogo e o Atlético Mineiro, pô. Então, calma. Vai ficar sabendo sobre São Paulo, América Mineiro, o Atlético Paranaense, até o Santos também agora corre por fora ali, o Fortaleza. Pode ser um ânimo a mais para o Botafogo chegar lá na Casa do Galo e tentar aprontar lá também, lembrando que o Botafogo é o segundo melhor visitante do campeonato. Galera, vocês viram, hoje de manhã o Botafogo jogou contra o Flamengo, foi o Flamengo do Botafogo lá na Gávea, pela final do Campeonato Carioca e feminino. E o Botafogo venceu os dois jogos, venceu aqui no Rio de Janeiro. Aliás, no Rio de Janeiro não, os dois jogos foram no Rio de Janeiro. Venceu aqui com o modo de campo do Botafogo, agora venceu o Flamengo também lá por 2 a 0. E, cara, dois golaços, assim, antológicos, épicos. Só vocês assistindo mesmo para ver. Está no nosso vídeo aí, procura aí, entra no nosso canal aqui, entre vídeos, está lá os lances dos gols, tá? A imagem não é a melhor, mas não foi culpa nossa, foi realmente a imagem que transmitiu. Não estava boa, mas vale a pena conferir o primeiro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês assistirem o vídeo. Cara, que, cara, assista, assista os dois gols, é um mais bonito que o outro. Não dá para saber qual dos dois gols foi o mais bonito do Botafogo nessa vitória aí, que decretou o Botafogo feminino campeã aí do Campeonato Carioca 2022. Parabéns para as meninas merecido. Ganhou os dois jogos aí na final contra um clássico importante aqui no Rio de Janeiro. Ó, se você é novo no canal, dá aquela moral aqui para a zoeira, pô. Está assistindo os vídeos, pô, às vezes nem curte, nem comenta. Pô, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, que toda vez que tem vídeo maneiraço como esse, você é o primeiro a ficar sabendo. Ó, então é isso, final de semana sem Botafogo, pelo menos, a gente, ah, não vai ficar feliz esse final de semana? A gente esquece um pouquinho sobre o futebol aí, e aí pelo menos a gente também não vai ficar puto, caso o Botafogo perdesse, estragar nosso final de semana, porque o meu estrago, o que vocês estraga? Porra, eu fico puto, rapaz. Botafogo, imagina, no sábado. Botafogo perde no sábado à noite? Pô, cara, aí acaba com o meu sábado, acaba com o meu domingo. Quando é no domingo à noite, aí pelo menos, né, já falta pouquinho para acabar o final de semana, mas quando é no sábado, rapaz, estraga. Mas não tem problema, não, segunda-feira a gente já vai começar a semana aí, feliz da vida, que o Botafogo vai vencer. Ô, Galo lá, e o Galo é nosso freguês, não esqueçam disso, tá? E não tem o Hulk, então é um a menos para favorecer eles aí. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti